Como aplicar o Feng Shui sem dar para mexer os seus móveis? Tem muitas pessoas que fiam muito aplicar o Feng Shui na minha casa, mas não vai dar porque não dá para mudar o layout. A minha casa é muito pequena, não dá para mudar de lugar. Eu consigo porque os meus móveis são embutidos, é tudo móvel planejado, não dá para mudar de lugar. E aí eu não vou poder aplicar o Feng Shui. Não, 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 não. Vai por justamente isso, é você harmonizar a sua casa do jeito que ela é. Se a tua casa é grande, se a tua casa é pequena, se a tua casa tem 30 cômodos, se ela tem 2. Se você nem pode mexer na casa inteira, você mora com outras pessoas, as pessoas nem querem que você aplique o Feng Shui lá. Você pode aplicar no teu quarto, você pode aplicar o Feng Shui num quintal. O Feng Shui é justamente entender as características de cada um dos lugares e harmonizar ele com base no que ele quer. Para gastar ou não, tenha você vontade de colocar cristal ou não, só que era mudar os móveis de lugar de uma forma melhor, olhando só a decoração ou olhando só toda a estrutura da casa. O Feng Shui, eu tenho certeza absoluta que era capaz de harmonizar com o Feng Shui, que era capaz de alcançar com o Feng Shui, que era capaz, enfim, de transformar a sua vida com o Feng Shui. Porque ele realmente é o quê? Você olhar os teus ambientes, analisar dentro do teu ambiente o que não está propiciando as energias. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, energia, uma coisa super mística. O que é energia? Energia é o que mantém a gente vivo, né? A gente come. Comida é o quê? Energia. Então, como que acontece? O nosso ambiente, ele precisa de energia. Então, o que que acontece? Um caderno, energia é vida. Energia, pela palavra vida, simplesmente. Então, você vai olhar no teu ambiente, tudo que está meio dormente, tudo que não está acontecendo. Isso é o Feng Shui, você dá vida para o lugar. Então, por exemplo, assim, um caderno. Obviamente, um caderno não tem vida, né? Ele não é um ser vivo. Então, se ele fica ali parado, dentro de muito tempo, o que que acontece? Ele acaba virando um bloco de energia estagnado. Mas, o que que acontece? Por que que a gente trabalha com o Feng Shui? Justamente para dar vida para os nossos objetos, para dar vida para os nossos ambientes. É isso que a gente fala das movimentações, né? De fazer as movimentações, de três em três meses, acordar as energias das coisas, fazer. Porque quando a gente encosta nos nossos objetos, que não são seres vivos, a gente está transportando a nossa energia pessoal, para a vida para as coisas. Mas a gente vai estar dando a nossa energia vital, vai estar fluindo a nossa energia vital por tudo que é nosso. As nossas objetos, as nossas louças. Aqui em casa, para vocês terem noção, eu faço a técnica do 3M, que é uma técnica que eu ensino aqui para vocês. E também ensino sempre, ensino para vocês aqui no curso, e ensino aqui também nas redes sociais, né? Que é a técnica de manutenção das limpezas. A gente movimentar tudo que tem em casa, tá? E aqui, para vocês terem noção, a gente movimenta assim, ó. Tudo, tudo, tudo. A gente pega, porque eu, namorada, também é energia vital. A gente tem a energia vital. E aí a gente pega e movimenta até as coisas assim, ó. A gente passa nos quadros, passando a mão neles, realmente colocando com a intenção de ir para as coisas, trazer vida para a nossa casa. Passar a mão na parede, colocar tudo, tirar todas as roupas de novo. Nesse toque das coisas, a gente está dando vida para o nosso ambiente. Está dando energia para o nosso ambiente. Então, isso que é energia. Não precisa ser uma coisa mista, tá bom? É... Ó, Estelinha, me desculpe, mas se você não está gostando, eu vou ter que convidar você a se retirar da live. Se meu conteúdo não te aglhando aqui. Então, eu convido você a se retirar e procurar alguém que traga as soluções que você está buscando, tá bom? Então, vamos lá. Energia é uma coisa a mais, você trazer vida para o teu ambiente, tá? E aí, aqui com o Feng Shui, a gente trabalha em maneiras de observar dentro do nosso ambiente o que não está tão com vida, o que está criando energia estagnada, energia bloqueada, e levar vida para esse ambiente. Isso é o Feng Shui, tá? E aí, hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer isso para poder mudar os seus móveis de lugar, não poder mudar um sofá de lugar, não poder mudar uma cama. Você sabe, a Bruna vai lá, te orienta. Aqui, ó, não é legal ter uma cama embaixo da parede, né, do banheiro, tá? Não é legal. Então, qual que é a solução para isso? O que a gente... Então, o Feng Shui é justamente isso. E aqui eu vou estar trazendo para vocês soluções do que fazer apesar de você não conseguir mudar esse móvel de lugar. Ah, Bruna, eu sei que não é legal. Mas o que eu posso fazer apesar disso? Já que eu não posso mudar, porque se eu mudar, vai bloquear uma passagem do meu quarto, não vou conseguir me movimentar. Vou estar trazendo aqui soluções para vocês de como fazer isso, como que a gente movimenta os nossos móveis sem literalmente movimentar o dia das coisas. O problema é a solução. O problema é sempre a solução. O problema é a solução, tá? Não adianta a gente ficar, ah, e o dinheiro? Ah, é porque eu tenho dois filhos e não tenho tempo para harmonizar. Cara, é justamente porque você não tem dinheiro que você precisa harmonizar com a sua casa. Dois filhos e não tem tempo que você precisa harmonizar a sua casa para ela estar propiciando mais um ambiente saudável para eles, um ambiente onde vocês tenham um relacionamento melhor. Porque agora está todo mundo dentro de casa trabalhando, estudando, morando na sua casa por esse período, por causa da pandemia, que você precisa harmonizar a sua casa para todo mundo ficar em paz lá. Na verdade, sempre é a solução. É porque a gente tem os problemas que a gente tem que parar e encarar eles porque é deixando os problemas serem problemas, eles vão continuar sendo problemas. Então, o problema é a solução, tá? Então, em home office, em casa, então imagina, de cara isso aí parece um baita de um problemão, né? Mas a solução é o quê? Você criar um ambiente onde o marido trabalhe bem, onde propicie a prosperidade vindo do sustento dele, né? As contribuições financeiras para casa, um lugar onde o filho consiga se concentrar, onde você, né? Então, o problema é a solução. Isso aqui é um baguá. Mas o que é esse baguá? O baguá, ele é a representação das energias que fluem dentro da nossa casa. Então, existem nove tipos da nossa casa. Existe a energia dos amigos, da espiritualidade, do trabalho, da família, da saúde, do sucesso, do dinheiro, da prosperidade financeira e dos relacionamentos. Então, existem dois tipos de baguá. Existe o baguá decoração e existe a ferramenta que a gente usa para descobrir dentro dos nossos ambientes as energias da nossa casa. Então, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Estou até com um baguá na mão aqui, ó. Que eu estava respondendo as dúvidas de algumas alunas aqui, uma minha. E ela estava com dúvida. Então, essa é a casa dela. Aqui é a entrada da casa dela. Aí tem a sala, tem o banheiro. Tem a cozinha dela, né? E aí a gente aplica essa ferramenta chamada baguá para descobrir onde que flui cada uma das áreas da vida dela. Então, a gente viu aqui, ó. Aqui a espiritualidade, um pouco da família e um pouco do trabalho. No banheiro dela é mais a área do trabalho, né? Aí no corredor, desculpa. Aí aqui na cozinha tem um pouco da criatividade, dos amigos. E nos quartos fica a área dos relacionamentos, do sucesso e da prosperidade. Ela é assim. Na tua casa, no teu consultório, no teu ambiente de trabalho, pode ser. Então, a gente aplica essa ferramenta para descobrir dentro do nosso ambiente onde que cada uma dessas energias fluem. Isso é o baguá. Essa é a ferramenta para aplicar. Tem alguns vídeos meu no YouTube ensinando a aplicar o baguá assim numa casa que tenha, que seja retangular. Agora, se a tua casa, ela é um pouco mais recortada, tem um puxadinho para cá, ferraggem, aí ele tem umas especificações um pouco mais detalhadas. Aí precisa de uma orientação melhor. Dentro do curso, eu ensino mais detalhado isso, porque se gravar um vídeo para cada casa, eu não ia conseguir, porque existem infinitas possibilidades de casas. Então, um pouquinho mais detalhado para as particularidades. Mas esse é o baguá e esse aqui é o baguá decoração. Qual que é a relação daquele baguá e a representação daquelas nove áreas? Vocês estão vendo aqui, esse aqui é um octógono, são oito lados. Inclusive, baguá quer dizer oito lados. Bá significa oito e guá são oito áreas da nossa vida e o centro de todas elas, o equilíbrio de todas elas, que é a área da saúde. E aí a gente descobre, isso aqui é a decoração, trazer essas energias para dentro da nossa casa, para proteger a nossa casa e também existe o baguá, ferramenta para descobrir onde. Não tem a ver com a posição do sol, Maria Tereza. Ele tem a ver com a nossa energia vital. Eu falei para vocês, né, que a gente tem a energia vital. É vida, é levar a vida para os ambientes. Então, a relação do baguá, ele é baseado pela porta de entrada da nossa casa. A gente que leva a energia vital para dentro da nossa casa. A gente chama essa energia vital de ti, energia ti. Então, sempre que você ouve falar o ti, o ti, o ti, é essa energia vital que a gente quer que dê. Levar a vida para dentro dos nossos ambientes. E a gente se orienta pela porta de entrada. Por quê? Porque quando a gente entra pela porta, com o nosso coração. Então, o baguá, ele vai estar relacionado, posicionado, com base no nosso coração. A gente entra na energia vital e a partir da nossa energia vital, ela é distribuída pelos nossos ambientes, tá? Essa é a escola de Feng Shui que eu estudo. Tem o sol, tem escolas que usam a bússola. A escola que eu estudo ensino aqui para vocês é isso. É com base na porta de entrada da casa, tá bom? E aí, vamos para o nosso conteúdo aqui. Vamos seguir aqui no nosso conteúdo. Eu só fiz um paralelo aqui para manter todo mundo alinhado. A Téria perguntou o que é o baguá e tem várias outras pessoas aqui que não sabiam o que era o baguá. Então, para esclarecer, para manter todo mundo no mesmo nível e poder seguir explicando as coisas, tá? Parei só para explicar. Então, aqui a gente está falando hoje que o problema é a solução. Então, se dá os móveis de lugar, o problema é a solução. Existem alternativas. Muitas vezes, a gente acaba usando espelhos para fazer projetos que a gente não consegue mudar de lugar. Por exemplo, um fogão numa área ruim. A gente aplica o baguá da casa e descobre que o fogão está na área da criatividade. Porque a área da criatividade, ela representa o futuro. Então, quando o nosso fogão, que é a representação da energia do dinheiro, está numa área que representa o futuro, quer dizer que o nosso dinheiro começa a ter dificuldades de ter dinheiro no presente, de ter saúde financeira no presente. E a gente sabe que o fogão é uma coisa de tirar do lugar. Porque, na maioria das vezes, ou ele é embutido ali, ou tem toda a instalação do gás. Então, não é simplesmente. Às vezes, uma cama mudar de lugar é fácil. Isso é só o sofá também. Agora, um fogão é uma coisa bem mais difícil de você mudar de lugar, né? E aí, como que a gente faz? Meu fogão está na área da criatividade. E agora, o que eu vou fazer? Em muitas das soluções que não dá para mudar os móveis de lugar, os espelhos. Por que os espelhos? Porque os espelhos, eles duplicam. Óbvio, né? Quando eu me olho aqui no espelho, eu estou vendo a minha imagem duplicada. Mas os espelhos também duplicam a energia dos ambientes. Eles dizem assim, por isso que eu sempre oriento para vocês, não ter espelho refletindo você enquanto você dorme. Porque a gente, se a gente vai dormir muito de preocupação, né? Ou muito estressada, muito cansada, ou com uma energia um pouco mais tensa, se o espelho está refletindo a gente à noite, ele duplica esses sentimentos, essas energias que a gente está emanando. E aí, a gente vai dormir preocupada e acorda dormir porque os espelhos fazem isso. Eles duplicam as imagens, as energias, os sentimentos daquele ambiente, dos móveis, das pessoas, tá? Mas, quando a gente usa, como que a gente pode usar o espelho nessa situação do fogão que eu te falei? O fogão, por exemplo, e a gente quer mudar o fogão de lugar porque a área da criatividade não é uma área boa. Então, o que acontece? A gente precisa tirar esse fogão e levar ele para uma outra área que seja mais... E aí, o que a gente faz? Como não dá para mudar o fogão da área ali, é difícil, ou está embutido, ou já está com toda a instalação, a gente pega um espelho e coloca em alguma outra parte da casa, no outro guá, a gente chama essas áreas também de guá. A área da família, a área da prosperidade, ou guá da prosperidade, guá da família, guá, guá, guá. Guá e área é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem um fogão e a gente quer mudar, por exemplo, ele para a área dos amigos. Só que você não precisa necessariamente pegar o teu fogão e colocar ele lá. Você pode ir para a área dos amigos. Você está tirando a energia de lá e levando para a área dos amigos. Então, o que a gente faz? A gente pega um espelho e usa a nossa casa de forma que ele reflita o fogão. Só que ele não precisa, como isso é uma cura que a gente chama de cura transcendental, né? Transcendental é o quê? Transcendental. Foge um pouco do nosso racional. A gente olha e fala assim, não sei o que mexe com energias. Não é no mundo físico. No Feng Shui existem as curas mundanas e as curas transcendentais. Cura mundana a cura tirar o teu fogão daqui e colocar na outra área vai fazer sentido. Ah, realmente, Bruna, entendi. É muito bem aceito pela nossa mente racional. Cura não mexe necessariamente com o mundo físico. Pegar o fogão e mudar ele de lugar. Você muda as energias do fogão de lugar. Isso é uma cura transcendental. Então, você pode pôr para fazer essa cura transcendental. Para puxar a energia do fogão que está na área da criatividade para a área dos amigos de forma transcendental. você não vai puxar o fogão. Você vai puxar as energias de prosperidade que o fogão representa para a área dos amigos. E como é transcendental não precisa necessariamente refletir de fato a imagem. Você pode paredes no meio. O espelho pode ficar atrás de um armário. Por exemplo, tem um armário e você coloca o espelho atrás do armário. Você estaria refletindo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui na imagem a minha câmera lá atrás. Tem uma câmera que eu quero mudar as energias dessa câmera para um outro lugar. Eu não preciso pegar a câmera e mudar de lugar. Eu posso colocar um espelho de forma que ele reflita a minha câmera aqui e esteja trazendo as energias daquela câmera para cá. Só que como é uma cura transcendental que vai além da nossa mente das energias, se eu tivesse um armário aqui, mesmo assim, fazendo a intenção, esse espelho estaria fazendo a correção porque ele está puxando as energias da câmera. Se eu tirasse uma parede entre a câmera e o espelho ou um armário na frente, uma cortina, mesmo assim, ele faz de energia. O espelho, ele faz elos de energia com as coisas. Então, por mais que ele não esteja de fato mesmo refletindo a coisa, os espelhos são uma coisa excelente, excelente para você harmonizar a sua casa por mais que você não possa mudar os móveis de lugar, por mais que você não possa arrastar os móveis de lugar. Com os espelhos você pode ter energia dos seus móveis de lugar sem necessariamente mudar os móveis de lugar. Então, olhem o seguinte, a gente está falando aqui sobre com os móveis embutidos ou quando você não tem a possibilidade de mudar os móveis de lugar porque são todos embutidos, porque não tem espaço suficiente da sua casa sem precisar necessariamente mudar os móveis de lugar. Já mostrei aqui que uma das soluções que é muito útil na prática como mudar o fogão de lugar mas a gente faz isso também para cama, para sofá, para corrigir posição de comando, né? Então, em várias situações a gente usa o incentivo quando a gente não consegue mudar os móveis de lugar da nossa casa, tá? Então, é muito, muito, muito utilizado na segunda aula da semana do Feng Shui mão na massa eu vou estar falando mais sobre o espelho, sobre o baguá, sobre os cristais, sobre os sinos de ventos, então, sobre as ferramentas de Feng Shui mostrando na prática para vocês, tá? Mas, focando aqui nessa em vocês, o que que acontece? Essa minha aluna, ela tinha um armário, esse aí é o quarto dela, quando ela abrir a porta do quarto, para um armário, que é aquela foto do antes ali, que é o armário sem a imagem, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente abre a porta de um nossa casa e dá de cara para um armário ou de cara para uma parede, né? O que que a gente chama? Isso é um doqueio. Por quê? Porque a nossa energia, ela é, a energia gosta de amplitude, ela gosta de fluir, de se espalhar. Quando a gente abre a porta e dá de cara para um armário, isso é um bloqueio, porque a energia, ao invés de se expandir, ela bate ali e aí ela já fica meio embolada, fica tudo que acontece na nossa casa se reflete na nossa vida. Como que acontece, tá? A gente se acostuma na nossa casa, porque pensa comigo, quantas vezes no dia a Flávia, Flávia é a dona dessa foto aí, né? A Flávia abre a porta do quarto dela, abre a porta, mas entra no quarto dela várias vezes no dia, né? Então, ao longo do dia dela, ela tá varando com um bloqueio. Era pra entrar ali e enxergar as coisas amplas, abrir a visão, abrir o olhar dela. Só que ela tá o dia inteiro ali entrando no quarto dela, um bloqueio. E aí ela começa a se acostumar com o bloqueio, tá? E a gente se acostuma com as coisas dentro de casa e aí a gente começa a procurar no mundo afora coisas que façam a gente ser dentro da nossa zona de conforto. A nossa casa é a nossa zona de conforto, lugar que a gente se sente bem, se sente protegida, ou pelo menos deveria ser. A gente tá muito acostumada com as situações ali. E aí a gente sempre procura no trabalho, nos relacionamentos, coisas que nos façam remeter ao lugar onde a gente se sente, na nossa zona de conforto. E na nossa zona de conforto, a gente tá cheia de bloqueios. A gente vai procurar um relacionamento que seja cheio de bloqueios, que as coisas não caminhem, que as coisas não fluam. A gente vai procurar um trabalho que seja cheio de bloqueios. porque isso lembra o lugar onde a gente se sente bem, se sente confortável, que é a nossa casa. Por isso que a gente tem que corrigir tudo dentro da nossa casa. Porque se não, todos os bloqueios, todas as coisas que a gente tem dentro de casa, a gente vai começar a projetar nas outras áreas da nossa vida. E aí, de repente, a nossa vida tá inteira, porque a gente mesmo criou isso. Então, isso que eu tô mostrando ali na esquerda pra vocês é um bloqueio. A gente chama isso de bloqueio, tá? Ela dá de cara já pra uma coisa que limita nem pra energia, nem pra visão dela. É um bloqueio. E aí, como que a gente corrige bloqueios? Essa é uma das situações ou pra um armário ou pra uma porta, né? Ou pra uma parede. Mas um outro exemplo de bloqueio que eu aposto que muitas de vocês têm aqui é trabalho. Ou seja, quando você trabalha, tem uma escrivaninha e essa escrivaninha já dá de frente pra parede. Por exemplo, assim, encostada na parede e a pessoa fica aqui. Ela trabalha o dia inteiro de frente pra parede. Ou seja, ela tá trabalhando ali no computador e a parede limita a visão dela. Não dá amplitude. Ela começa a ficar uma pessoa com a visão mais limitada, né? Então, isso também é um bloqueio. Você pode usar aqui nesse caso, né? Ou uma outra correção que eu vou falar aqui pra vocês também. Mas esse também é um exemplo de ir inteiro de frente pra uma parede com a visão limitada, se sentindo limitada. Então, existem várias formas de bloqueio dentro da nossa e começar a acabar com eles, tá bom? Então, como que ela solucionou, tá? Esse bloqueio tirou o móvel do lugar. Ela não precisou tirar o móvel do lugar. Talvez por opção ou porque não tinha espaço, né? Mas o que ela botar é o quê? Colocar um adesivo, né? Ela escolheu uma imagem e ela pediu pra uma empresa plotar. Plotar é isso, colocar um adesivo, tá? Ela colocou um quadro, tá? Se ela não quisesse, poderia ser um quadro. Mas, vocês reparem ali que ela é uma imagem que dá amplitude. É um caminho. Ele parece... acabou ali. Ela entrou e já foi bloqueada ali. Agora, ela entra ali e a sensação é de que dá amplitude. Tá dando caminhos, alternativas pra ela. Esperança, tá? Abrindo a visão dela. A energia. Então, sem precisar mudar o móvel de lugar, ela corrigiu um bloqueio que ela tinha. Já dá totalmente outra sensação ao entrar no quarto dela. Bruno, sei, não tem um quadro desse tamanho. Acho que plotar não ficaria legal ou não gostei dessa correção, né? Foi isso que cabe na minha casa. Existe alguma outra alternativa? Existe. Os espelhos. Os espelhos também dão muito. Apartamentos decorados que a gente vai ver lá que tem... É... Eu nunca esqueço que uma vez eu fui visitar um apartamento decorado que eles ficam fazendo naqueles plantos. E aí, a gente entra naqueles apartamentos e é a coisa mais linda do mundo. A gente entra lá naqueles decorados e eles parecem que... Aí você vai olhar a planta, o apartamento tem 40 metros quadrados, 35 metros quadrados. É um apartamento bem pequeno. Só que ele parece um apartamento super grande. Você fala, nossa, não acredito que esse apartamento tem 40 metros quadrados. Eu achei que tinha bem mais. E se você reparar, cheio de espelho, cheio, cheio, cheio de espelho. Porque o espelho ele dá amplitude para os espaços. Salão de beleza. Salão de beleza, às vezes ele é pequenininho, mas eles parecem que são grandes, porque eles... Então, os espelhos eles dão amplitude para os espaços. E aí, para bloqueios assim, armário de frente para a porta de entrada, para a porta de entrada, você trabalhar de frente para uma parede, essa questão da escrivaninha encostada de frente. Se você não quer colocar uma imagem, se você não quer colocar um quadro, você pode colocar um espelho. O espelho, ele dá essa amplitude, ele amplia a visão de ambiente também, e as energias da pessoa que está ali. Então, também pode ser espelho. A Eveline perguntou se pode ser espelho desse tamanho. Não, porque eu não conseguiria ficar mostrando para vocês aqui um espelho grande, mas existe uma regra para espelhos. Sempre que você ficar numa dúvida assim, ah, eu tenho que... Qual o tamanho que é o espelho? E a regra é a seguinte, quanto maior, melhor. Sempre, 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 o espelho é excelente, desde que, enquanto você dorme, que é o que eu expliquei antes para vocês, e desde que ele não seja um espelho recortado, ou seja, aqueles espelhos que é uma faixa de espelho aqui, aí ele é recortado, outra faixa de espelho do seu corpo, o espelho tem que mostrar por inteiro, tem que mostrar você, pelo menos da cintura para cima, tem que mostrar por inteiro. Não pode cortar a tua cabeça, tá? Porque senão a pessoa que se olha ali diariamente vai começar a se sentir aos pedaços, tá faltando. Nossa, tô sem cabeça para resolver os meus problemas. Começa a reparar, se você não tem um espelho na sua casa, que corta a sua cabeça. Você fica o dia inteiro, três vezes no dia, olhando o seu reflexo com a cabeça cortada. E aí, qual que é a imagem subliminar, né, no inconsciente que você recebe? Que você tá sem cabeça, ou que você tá faltando alguma coisa. Começa a olhar nos espelhos que você tem em casa, se eles estão cortando alguma coisa, se eles estão cortando alguma parte do seu corpo, cortando a sua cabeça. Não tem problema um espelho que não mostre você por inteira. Ele só não pode cortar a tua visão. Você olhar pra ele e falar assim, nós, né? Então, também pode, pra essas situações, usar espelhos, tá bom? Não tem problema ficar um espelho de frente pro outro, tá? Em algumas correções a gente usa, não tem problema o espelho ficar de frente pra porta, não tá jogando energia fora. Pode colocar espelho na porta do banheiro, também é muito bom pra dar uma... Enfim, espelho é excelente. E pra você fazer uma correção dessa de bloqueio, o ideal é que o espelho pegue todo o bloqueio. Ah, eu tenho uma parede que gera um bloqueio. Ah, não dá um espelho que pega a parede inteira. Então, um espelho bem grande, que realmente dê essa amplitude. No caso do armário, um espelho grande, se der pra ser do tamanho do armário inteiro, perfeito.